O filme de One Piece, Stamped, acabou de ser lançado e pelo que consta tem muitos personagens nesse filme. Segundo o Infos, talvez apareça aí de 80% a 90% de todos os personagens que já estiveram presentes no mundo de One Piece. Lógico, aqueles com mais destaque na série. É certo que talvez os personagens da ilha de Holy Cake e de Wano, porque o arco está rodando agora tanto no anime e no mangá. Então estão dizendo que Stamped é o melhor filme de One Piece com as melhores cenas de lutas já feitas. Mas One Piece tem contando já com esse filme de Stamped, 14 filmes lançados. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma pequena lista, o que vale a pena assistir e o que é canônico e o que não é. Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo uma pequena lista dos filmes lançados já de One Piece. Será que vale a pena assistir todos? Tem alguma coisa que é canônica que eu posso trazer para a história real de One Piece? Eu posso teorizar em cima desses filmes? Como eu sigo a linha cronológica aonde eles se encaixam? Bom, os filmes de animes geralmente tem sérios problemas. A começar que a maioria são como os fillers. Fillers gigantes, se assim pudermos chamar. Filler, para quem não sabe, é aquele episódio que você assiste no anime e é totalmente aleatório e sem relação nenhuma com a trama. Episódios esses feitos quando o anime se aproxima muito do mangá. E todas as grandes séries, principalmente no Shonen, as séries feitas para os adolescentes e o público mais jovem, utilizam desse recurso. Alguns até tiveram o anime inteiro estragado por conta do excesso de fillers. Um bom exemplo é o anime The Bleach, que merecia um remake à altura da obra. Então os filmes vêm apenas para gerar uma renda extra em torno do nome de determinada obra. E sempre surge dúvidas se os poderes, personagens e ambientações podem ser levadas em conta. Por exemplo, em teorias ou mesmo em discussões. O que é canônico e o que não é? Quem é mais antigo aí certamente deve se lembrar da boa e velha discussão em Dragon Ball. Broly, ele era canônico ou não na obra? Ele só havia aparecido nos filmes antigos? Bom, se levar ao pé da letra, somente o que apareceu no mangá é canônico. Mas o autor pode criar extras para esses filmes e tornar algumas coisas ligadas diretamente à série principal. Com isso em mente, vamos falar um pouquinho agora dos filmes The One Piece. O primeiro filme veio nos anos 2000, com o nome One Piece, o filme. Inicialmente esses filmes eram lançados anualmente como parte dos eventos de animes, da primavera de anime da Toei. Após o terceiro filme que foi lançado em 2002, a Toei interrompeu essa feira de lançamentos durante a primavera. E todos os filmes subsequentes foram produzidos com recursos independentes em outras produtoras. Cronologicamente os dois primeiros filmes, One Piece, o filme e a aventura da ilha do relógio, passam ali respectivamente sendo o primeiro filme depois do arco da Vila Sirupi, a ilha onde encontram o Sope. E o filme 2 está rodando ali mais ou menos na altura em que o anime chega em Log Town. Acontecem basicamente ali antes do episódio 80 no anime. No filme 3, o reino de Chopper na ilha dos animais estranhos, é logo após o episódio 92. Quarto filme, Aventura Sem Saída, acontece depois do episódio 152. O filme 5, A Espada Sagrada Amaldiçoada, vem depois do episódio 195. Aliás, tanto o filme 4 e 5 acontecem antes do arco de Jaya e de Skypiea. Temos o sexto filme, que é O Barão, O Matsuri e a Ilha Secreta, que vem depois do episódio 224. Sétimo filme, O Soldado Mecânico Gigante do Castelo de Karakur, vem depois do episódio 263. Filmes 6 e 7 acontecem antes The Water Seven. Filme 8, O Episódio de Alabasta, A Princesa do Deserto e os Piratas, vem depois do episódio 325. E o nono filme, que é um filme de Chopper, acontece após o episódio 381. Respectivamente, filmes 8 e 9 seriam remix de arcos de histórias. O que não cai muito bem esses dois episódios, porque eles pegaram fragmentos desses arcos e fizeram um filme. Então chegamos naquele que é um dos melhores filmes The One Piece. O filme número 10, Strong World. Ele vem depois do episódio 421. Fizeram um ótimo acerto aí no filme de número 10, Strong World. Porém, veio o filme de número 11, que é o One Piece 3D. Pegaram talvez alguns remixes que utilizados nos jogos The One Piece e tentaram fazer um filme. Ele vem depois do episódio 489. No filme 12, chegamos ao excelente filme Z, que acontece depois do episódio 574 e se passa antes de Punk Hazard. O décimo terceiro filme é o filme Gold. Esse filme aqui se passa após o arco de Dress Rosa. E por fim, agora, o décimo quarto filme Stamped, que acontece após Holy Cake. Bom, meus amigos, se você é um fã de One Piece e estiver sem nada para fazer, pode maratonar todos dessa lista. Agora, se me perguntarem quais vale a pena assistir, eu recomendaria para vocês o seguinte. O filme número 4, Aventura Sem Saída. O filme número 6, Barão Omatsuri e a Ilha Secreta. O filme número 10, Strong World. O filme Z e o filme Gold. Essas seriam as minhas indicações. Percebam que após o filme de Strong World, eu praticamente indiquei todos os filmes aí. São filmes muito bons, onde o Oichiro Oda teve praticamente uma participação na composição de todos eles. Seja supervisionando, seja criando roteiros, seja criando personagens. Strong World, temos um personagem que é canônico. Chique, o Leão Dourado. Que é o antigo rival de Gold Roger. Strong World é o mais próximo de um filme canônico que você vai conseguir assistir. Eu, pessoalmente, vejo o filme sim como canon. Claro, nem tudo. Considerando que ele não contradiz muita coisa do material original estabelecido. Lógico que Luffy não conseguiria fazer frente a um monstro como Chique. Que teve diversas lutas como Roger e Garp em seu cartel. Mas é entretenimento e isso não afeta em nada a história. Filme Z é sensacional, mais romantizado e é tocante a história e ligação do ex-almirante Zephyr. A pessoa que treinou diversos marinheiros famosos. E ali é onde podemos ver o resultado e sequelas da luta entre a Okji e a Kainu. A Okji perdeu uma perna no processo e agora utiliza uma prótese de gelo no lugar. Também recomendadíssimo esse filme, galera. Filme Gold vale muito para poder ver o que é uma Akuma no Mi desperta. O antagonista possui esse poder e é onde podemos ver mais desse poder misterioso. E é uma nova forma de uso de despertar. Nesse filme, o vilão que tem uma paramécia de ouro. Tem o seu quartel general construído em uma cidade toda revestida de ouro. Com a sua Akuma no Mi desperta, ele pode usar toda a sua cidade como uma rede sensorial. Então é muito interessante porque isso abre margens para notar que as paramécias tem despertar totalmente diferente do que vimos aí com Doflamingo ou Katakuri. Então vale ressaltar mais uma vez, Strong World, Filme Z e Filme Gold tem uma participação diretamente do criador de One Piece. Mas eu recomendo você assistir esses filmes quando estiver completamente envolvido com a história. Com a lista que eu passei, você tem que assistir até aqueles episódios para depois curtir esses filmes de uma forma bem melhor. Os outros dois que indiquei vale mais pela diversão. Os outros são facilmente passáveis e como eu disse, se você estiver sem nada para fazer, vai lá, encara e faz uma maratona de todos os filmes. Bom, Stampede chega para ser algo nos níveis épicos de Marineford. Diferente dos outros filmes de One Piece, ele só foca em lutas, em vez de dramas humanos ou passeios em uma ilha. Certamente um filme para se ver. Se pudermos tirar realmente o que é canônico dessas histórias, talvez sejam os seus antagonistas. Chique, o Leão Dourado, o ex-almirante Z e Douglas Bullitt são personagens canônicos. Mas as ambientações dos filmes e as consequências não são. Como por exemplo agora em Stampede, onde temos toda a tripulação reunida e o filme se passa após Holy Cake. Já sabemos que a tripulação está praticamente dividida, uma parte em One e outra parte navegando para esse encontro. Mas ali eles estavam todos juntos e acabaram indo parar no festival pirata. Mas saibam que sim, os personagens dos antagonistas são considerados diretamente na história. Então certamente Stampede vai ser um dos melhores filmes sem The One Piece. Basicamente por ter lutas e mais lutas de todos os personagens poderosos. Por exemplo, teremos Zoro vs Fugitora, teremos Supernova completo lutando contra Douglas Bullitt. Teremos Buster Call, teremos muitas coisas nesse filme galera. Então dê um confere em pelo menos esses três que eu citei e se quiser conhecer os outros dois também vale pela diversão. Mas esse é um guia básico para você que quer assistir os filmes e não sabe em qual episódio do anime eu tenho que estar para poder assistir eles. E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu algum desses filmes, deixa nos comentários aí para quem não assistiu ainda saber se são bons ou se não são. E é isso, valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos, fui!